Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, vocês viram essa questão aí do Felipe Coutinho, muito próximo do Vasco, eu quero falar pra vocês um paralelo como que isso impacta ali no São Paulo Futebol Clube, tem também a questão do Luiz Guilherme, e vou falar com vocês sobre as últimas notícias do São Paulo, em relação a bobadilha, nós temos também a questão aí muito importante do Alexandre, um vídeo bastante completo de notícias e informações do São Paulo Futebol Clube pra você agora aí se deliciar, se calibrar nas notícias, fica bem informado, vamos junto, fala tudo o que envolve o São Paulo Futebol Clube, vamos aí, vamos junto, então chega nesse like aí, posso contar com o likeão, se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço muito a questão de ter você por aqui, essa que é a verdade, só antes quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet, PagBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol, também se divertir nos joguinhos, na PagBet é muito bacana que você tem um suporte humanizado 24 horas pra esclarecer dúvidas, e se você for no primeiro comentário fixado, você tá assim meio pra baixo de grana, você usando o meu link pra se cadastrar, claro, ou esse QR Code que você vê aqui na tela, depositando a partir de um real, você já consegue iniciar ali os seus jogos, suas apostas, você consegue fazer, tem também aquele aviãozinho, o Aviator, que é um aviãozinho que é subindo, você tem que parar antes dele explodir, se você parar antes dele explodir, você já ganhou, além das odds de futebol, muito top, tá tudo no primeiro comentário fixado no QR Code aqui, beleza? Beleza? Na PagBet ganhou, tá pago, valeu PagBet! Galera, vamos lá, é o seguinte, o Bobadilha foi convocado pra seleção brasileira do Paraguai, seleção do Paraguai, foi convocado lá, e aí no São Paulo impacta, né gente? Porque nós temos o Pablo Maia machucado, o Luiz Gustavo que veio de contusão já está 100% recuperado, e o Alisson que hoje tá jogando muito bem, camisa número 5, não mudou a camisa, mas é primeiro volante. Então, o Bobadilha saindo pra Copa América, nós temos ali somente dois volantes dos principais que vêm jogando pra compor o elenco do São Paulo. Então vai ter uma carga bem pesada pros caras, a janela vai abrir, o São Paulo está interessado em volantes sim, mas Ibali vai ser o primeiro nome ali do Zubeldia, pra tentar buscar esse lugar aí no time do São Paulo, entre os principais pra quando o elenco tiver que rodar. Fica a boa notícia pelo Luiz Gustavo e o Alisson, que estão vivendo fases muito boas, o Alisson titular, o Luiz Gustavo quando joga mostra que é um jogador de outra prateleira, né? Mas assim, só os dois também é perigoso, que você tem que rodízio e pode algum deles se machucar, o que é um problema. Mas assim, na verdade, parabéns ao Alisson, que hoje é titular absoluto, parabéns ao Luiz Gustavo, baita jogador que tá aí, e parabéns ao Bobadilha por sua convocação. Vamos ver o copo meio cheio, que acho que as notícias assim, é triste, né? Ficar sem volante, mas poxa, o Bobadilha foi pra seleção, nós compramos um jogador de seleção, e é assim que eu vou enxergar. Quando o Palmeiras fez com o Pique, eles lá, o cara da seleção, acho que é do Paraguai, e também contratou aquele maluco lá, o Richard Rios, são caras da seleção colombiana, é o cara da seleção, mó moral e tal, eu vou fazer a mesma coisa que o Bobadilha, pra mim é um jogador de seleção que nós compramos, é nosso e que agora brilhe bastante na Copa América, moleque, voa bem, voa muito. Uma boa notícia pra nós, e ruim pro Arboleda, é que pra nós é que ele foi, ele não foi convocado pra Copa América pra defender a seleção equatoriana por causa de indisciplina. Sabe, a noitada do Arboleda, a famosa noitada do Arboleda, fez ele ter um corte da seleção equatoriana e pro São Paulo, o São Paulo ganha com isso. Era mais um desfoque certo, né, pro tricolor, durante a Copa América não vai ser mais o desfoque, então fica só o goleiro, que vai faltar e fazer muita falta, e o Bobadilha, por causa do momento do São Paulo, também fará falta, mas só isso, ficou legal, o Ramos Rodrigues também tá lá, aliás, eu quero atualizar o Ramos pra vocês, que é um dos pontos, assim, muito importantes, muito cruciais desse vídeo aqui hoje também. Vamos lá, vamos avançar. O Alexandro já tá no Brasil, pelo que eu fiquei sabendo aí, e a reunião vai acontecer muito em breve. O que eu quero te atualizar é, o Alexandro fará uma reunião com o São Paulo e eu vou ficar por dentro de tudo, vou pegar todas as fontes que eu tenho e trarei pra vocês, assim que eu descobrir quais foram os pormenores da reunião, beleza? Não é fácil pegar esse tipo de informação, mas qualquer informação que eu tiver, eu trarei aqui e vou tentar, não sei se em primeira mão, né, não sou nenhuma Mônica Bergamo aí, nem o Vini Casagrande, que trouxeram o Zubeldia, trouxeram aí o Ramos Rodrigues quando foi contratado, eu vou fazer o básico, mas eu vou tentar trazer o Alexandro, eu acho que ele vai ser anunciado muito em breve e nós faremos plantão aqui pra falar sobre esse aí, beleza? Isso é o que eu tenho pra agora do Alexandro, nem coloquei muito destaque, vocês perceberam, nem muito destaque, mas eu acho que o São Paulo fecha com esse mano aí, vai ser muito legal. Gente, me chamou a atenção duas notícias, uma delas é do Luiz Guilherme do Palmeiras indo para o West Ham por 170 milhões de reais, jogador de 18 anos. Alguém aí fecha os olhos e pensa, Luiz Guilherme, peraí, que Luiz Guilherme? Você não fica se perguntando qual Luiz Guilherme? Eu lembro do tal de Hendrick, lembro do tal de Flaco Lopes, lembro do Dudu, antigamente o Arthur, teve o Verôn, mas qual que é o Luiz Guilherme, né? Você fica se perguntando, eu me pergunto, qual que é o Luiz Guilherme? Algum espertinho aí, eu falo bem assim, Gilberto, eu vi na base, vi na copinha. Tá bom, eu vi no dia tal que ele jogou, beleza, o Estevão apareceu e foi vendido, vai para o Chelsea, o Hendrick apareceu, Real Madrid, e agora chega um tal de Luiz Guilherme, sabe lá Deus de onde, é cria de Palmeiras lá, desde os 11 anos, eu li sobre o cara, estou brincando aqui, mas assim, eu sei quem é o cara, mas assim, vamos falar real, jogou onde para valer 170 milhões? Que papo é esse? Não, mas é normal, né? Alguém deve me falar, é normal, jogador vale isso mesmo, Victor Roque, Luiz Guilherme, beleza. E por que que o São Paulo vendeu o Gabriel Sara por 70? Por que que o São Paulo vendeu o Beraldo por 100? Por que que os caras do São Paulo estão valendo tão menos? Eu olho agora para o Juan, não acho que o Luiz Guilherme tenha feito mais que o Juan, no mundo profissional do futebol, e o Juan hoje vale nada. Eu não acho que o Luiz Guilherme tenha feito mais que o William Gomes, eu não acho que o Luiz Guilherme tenha mais bola que, sei lá, que o Henrique Carmo. Sabe, são caras do São Paulo que não estão valendo nada, e os caras do Palmeiras estão valendo muito. Nós sabemos que quando o São Paulo investiu em base, foi o que levou o São Paulo a brigar com os grandes e se manter entre os grandes sem vender a alma. Nunca tivemos o Kia, nunca tivemos o Paulo Nobre, a Leila, nunca tivemos. A Parmalá, nunca tivemos. Nós vivemos das nossas próprias pernas, com a categoria de base. Agora, quando eu olho para a categoria de base de São Paulo, está tomando goleada, tese de goleada, mudando o técnico. O Belete foi contratado de uma maneira bizarra, com o Muricy Ramalho contratando. O Belete acabou o curso lá, será que dá assim, sabe? Mais ou menos assim. Então, já estamos sucateando a categoria de base a todo momento. É pedir adeus para o Nestor ser vendido, quando o Nestor hoje é importantíssimo para o time principal de São Paulo. E aí eu olho que o tal de Luiz Guilherme vai para o Oeste, que é um time de terceira, quarta prateleira de futebol inglês, e é 170 milhões, e o Palmeiras ainda vai querer ficar com a porcentagem, porque tem mais interessados. Cadê o nosso marketing em cima da categoria de base? Cadê o bom trabalho? Isso me causou uma perplexidade, que se eu contar aqui vocês vão falar, está exagerando. Não estou, não estou. Vê o Hendrick e o Estevão saírem como saiu, já doeu. Vê o Victor Roque saiu como saiu, já doeu. Agora, o Luiz Guilherme, vale o Gabriel Sari e o Beraldo juntos? É o preço do Gabriel Sari e do Beraldo? Custa mais que o Antony? Custa mais que o David Neres? Francamente. Francamente. Pelo amor de Deus. Luiz Guilherme, quem é? O Antony saiu do São Paulo por menos de 100, e o David Neres por 70. Sabia disso? Os dois aí não dão o preço do Luiz Guilherme. Sabe, se você não está nervoso com isso, beleza. Eu estou. Ó, o Felipe Coutinho no Vasco, antes de falar do Ramos Rodrigues, Felipe Coutinho, o diretor do Vasco, assume um cara novo lá no Vasco, e esse cabra novo aí falou sobre a negociação com o Felipe Coutinho, e fala de uma importância do jogador querer jogar no Vasco, que não é uma negociação fácil, porque ele joga lá no time dele, e ainda tem contrato, coisa e tal, etc, e que não é fácil financeiramente, e que não vão entrar em leilão. Mas que a vontade do jogador conta muito, e isso me pegou aqui. Daqui a pouco nós vamos ver o Felipe Coutinho no Vasco, e nós estamos jogando com jogadores que não se comprometem muito no São Paulo de vez em quando, ou que custaram 20 milhões, como é o caso do André Silva, para ser banco do Juan. Então, quando o São Paulo for comprar, de agora em diante, nós temos que ficar de olho, e temos que ter jogadores, o Galopo, o Rames, e mais 500 nomes, para compor um elenco e tudo dúvida, por que não trazer um cara estilo Felipe Coutinho, que o Vasco deve conseguir levar agora, fazendo valer a vontade do jogador muito menos do que a questão financeira. Existe esse tipo de situação, isso existe. Será que não é papo de nós mudarmos um pouco o nosso jeitão de contratar? Bom, falando de Rames Rodrigues agora, que eu sei que você entrou nesse vídeo aqui, eu falei de Rames, não foi? Foi, não foi! Isso aqui não foi. Olha só, deixa eu falar o papo 10 aqui, o papo sério com você. Não tem brincadeira, não é papo sério mesmo. Rames Rodrigues quer ficar no São Paulo. Essa aqui é um print que o Tidico, meu irmãozinho, né? Tá aqui, isso aqui veio do, qual que é a fonte mesmo? É o Sport Center, né? Da ESPN, onde trabalha o Silas. Silas, para quem não sabe, é jogador de São Paulo, jogou com os menudos, década de 80 ali, Silas. E ele conversou com o Néstor, não é o Néstor, é o Néstor, o técnico da Colômbia. E o técnico da Colômbia, quando perguntado, o Silas perguntou, e aí o Rames, ele quer ir embora do São Paulo? O técnico falou, não, ele quer jogar no São Paulo. Ele quer ficar no São Paulo. E aí depois vem a notícia de que o Rames se sentiu abandonado no São Paulo, tanto que ele teve que pedir uma psicóloga para ele lá na Colômbia. Ele pediu para a Federação da Colômbia, colombiana da seleção. Ele falou, me manda aí um preparador físico. E um psicólogo, uma psicóloga, porque eu estou precisando. O psicólogo para arrumar a cabeça, a mente dele. E o preparador físico, porque o cara está com o físico claramente debilitado. O físico dele claramente, ele tenta apertar um pouquinho, mas ele não consegue. Só que ele, ao invés de fazer carimbar aquela mentira de que ele é um cara descompromissado, sabe aquele carimbo que bate? Esse é vagabundo, sabe? Tem jogador aí que foi do Corinthians, foi do Grêmio, foi do Vitória da Bahia. Você fala, esse é vagabundo. O Rames Rodrigues, na hora dele carimbar que ele é vagabundo, ele pede um preparador físico, um psicólogo. Então, assim, será que ele não quer mesmo? Na hora que ele vai conversar com o técnico da Colômbia, que faz o trabalho, que é líder geral da classificação para a Copa, um baita trabalho. O Rames, na hora que o cara é perguntado sobre o Rames, ele quer jogar no São Paulo. Quando nós temos o Rames no São Paulo, o Muricy falando, ele quer jogar e treinou e muito, e eu gosto de ficar assistindo. Quando ele perde a camisa 10 para o Luciano, ele perde a 55, porque ele quer ser o 10. Ele muda a camisa porque ele acredita que com a 10 ele rende mais. Então, ele é o 55 no São Paulo. É um cara que nunca deu problema a extra-campo, é um cara que nunca teve problema com o técnico, apesar de ser esquecido por todos, é um cara que o elenco inteiro fala bem dele quando perguntado. Então, assim, a história de Rames acabando no São Paulo, eu acreditava realmente que o Zubeldia tinha afastado, não o Zubeldia, mas a diretoria, e que o Zubeldia não ia usar mais. Agora, quando o Rames voltar da Copa América, ele, se não se negociar por lugar nenhum, e parece que já deu uma afrouxada negociação com o Celta de Vigo da Espanha, é o seguinte, galera, o Rames tem contrato com o São Paulo. Olha nos meus olhos aqui, olha. Agora, sério, para com o jantar, para com o café. Olha nos meus olhos. O Rames tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. Nós estamos no meio de 2024. O Rames tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. É jogador nosso. O Luciano jogou na meia no último jogo contra o Tadjeris. Jogou mal. Quando foi para o ataque, fez um gol de placa. Será que o Luciano estava intenso naquele meio campo? Aquela intensidade que nos colocam na cabeça? Que o Michel Araújo talvez tenha, né? Tem ou não tem, Michel Araújo? Que o Luciano tem como meia. Tem ou não tem? Não tem, né? Então, acho que daria para o Rames ter tido uma chancezinha um pouquinho maior. Principalmente quando todas, não é uma, não são duas, não são três, não são quatro, não são... Todas as atitudes dele e também os papos de bastidores que chegam do Michel Araújo, do Muricy, do Silas, do técnico da Colômbia, de muita gente envolvida, cravam que o cara quer jogar no São Paulo e que o cara está se empenhando sim. E aí, qual a versão que você bota a fé? Fala comigo aí, qual a versão que você bota a fé? Tá com o Rames ou tá contra o Rames? Quer saber qual que é a minha opinião? Você vai saber. Já, já, depois, no próximo vídeo. Abraço, até a próxima. Você já sabe a minha opinião, sabe ou não sabe? Eu sei que sabe. Valeu!